Eita, já passou o rank máximo E a graninha agora vai render, velho Se não der merda, vai render demais Ah, ô nobre, isso é massa, velho Isso é massa Super estourando o motor, caralho Que merda Isso é massa, ô nobre Essa é a ideia de criar conteúdo, né, velho Porque, só que é assim, né O YouTube faz de tudo pra tu desanimar, velho O YouTube é, olha, velho Nossa senhora, velho, ele bateu certinho O YouTube faz de tudo pra o cara desanimar Corta o alcance No início o cara se empolga Depois de um tempo O YouTube força a tua A querer parar, velho É incrível como aquela plataforma é tão É tão foda, né, assim Negativamente, falando Agora que essas plataformas Não tem uma Não tem tipo um Se eles passassem assim, ó Tu tem que fazer assim, assim, assim Uma ideia, né, cara Se tivesse um manual Traz esse conteúdo hoje Essa semana tá rolando esse conteúdo Traz esse conteúdo Né Ah, essa semana tu tem que gravar a moeba Se quiser ganhar view Semana que vem Joga Free Fire Aí, ah, é Joga Ou é Sei lá, velho Se tivesse, né Manual Nem ia ser tão ruim Eita, né Matei Ah, que boiada, velho Bati, o carro notou certinho Ainda bem Caraca, nobre Cinco mil pessoas Já viram teus Já viram teus Tambineios Ué, tem essa métrica Nem tá ligado Youtube, cara Pra tu ter uma ideia, nobre Hoje em dia Eu posto vídeo lá E tento não focar Muito em olhar Viu Se não desanimo, cara Tô bem assim Joga o vídeo lá Deixa lá Porque se eu ficar focando em Métrica Eu vou morrer louco, bicho Meu É uma coisa que o cara Tem que fazer Senão o cara fica louco Aquele YouTube Beleza, mais uma Ganhada Vou poder Atunar esse carro Mais agora, velho Vou poder atunar Mais esse carro Mas é Nem falo fácil lá É pra me divertir Caiu bastante Quando É Traus É assim mesmo, velho Eu Cara Os cara não sabem Como foi pra gravar A tela no UBS Caralho Tá de sacanagem É Eu como eu Comento aí na live Em si, né Eu Eu antigamente Focava muito Em ficar olhando Até na live, né Esse lance de espectador E tal Eu ficava olhando Agora Meus tempos pra cá Eu não olho mais Quantos espectadores Tem na live Pra não dizer Eu só olho no final da live Na hora que eu tô dando a hide Que daí eu vejo Quantas pessoas tem ali, né Mas durante a live, cara Meu, eu evito ao máximo E olhar o número de espectador Que Quando começa a oscilar Aquele número Que a dar nada é pre, né Foda Eu tô olhando mais pelo chat agora O chat tá movimentado É que a live tá boa O chat não tá tão movimentado Porque a live já tá meio monótona Pelo chat agora Salve, MC Alves MC Alves E aí, Alves Veja bem na live, cara Passou É isso aí, ô Traus O cara tem que fazer Por tesão mesmo, velho É isso aí Meu, se o cara Não fica essa ideia Tá muito ruim Tende a dar muito ruim, né Porque o cara desanima Não quer mais fazer Acho que não vai dar certo O cara perde essa vontade E já era, mano Deus do rio Deixa eu ganhar as três sequências Vai ser uma beleza, hein Esses wagers aqui Eu tô me dando um azar Todas as vezes Que eu entrava nesse wager Eu perdi uma corrida Fazia quatro Em vez de três O vietão tá dando sorte Aqui, bicho Esqueceu o que tu ia fazer, mora Meu, as vezes acontece Comigo isso também, cara As vezes o cara Dá uma bugada Quando acontece isso, velho Tu tem que pensar assim Não era coisa importante Não era uma coisa muito importante Meu, mano, essa corrida aqui, ó Desde o começo do jogo Tem esse evento aqui, né Enfrentando esse cara E lá no começo Era quatro minutos cada volta Agora é dois e quarenta Com esse carro aqui Meu, senhor Uma eternidade Pra tentar completar esse evento Agora que essa nave Que tá na nossa mão aqui Corvetão Tá louco Ainda se der mais pra frente Eu não sei se Se rola, né Mas eu queria Apesar que Luxury Não tem Luxury Classe A Nesse jogo, acho Ainda não vai compensar Porque a gente já tem Luxury Classe B Não vai compensar Eu vou deixar assim mesmo Agora não adianta Ficar comprando carro Mas eu compro o motor Que precisava, né Vou variar entre os carros Que tem na garagem mesmo Pra... Cadê, boa? Vai lá, joga um hot Joga um hot Joga um hot Parece que ele tava Numa brincadeira Lá de pular De um andar Pro outro Aí tô falando Que ele ia pular Na piscina Tem um monte De teoria Eu tô achando Que alguém empurrou ele Que tava até falando De suicídio Cara Parece que o cara É suicidar É sacanagem, né Porra Certeza Alguém deve ter Zoado o cara lá De uma maneira Bem FDP, né Cabrero Cara novão, né Tinha tudo pela frente Passado Ah, tá fazendo mod PPH V2 Ah, velho Eu vou trazer Sei, cara Traz pela Xbox Caramba Ah, ele traz Pela Xbox O Forza Ah, tá E sim, né E aí, o Sir Salve Seja bem-vindo Eu sofro pra renderizar Ah, nobre É assim mesmo, cara Teu PC é fraco Na hora que tu pegar Aquela nave-mãe Tu vai renderizar Esse vídeo de 720p Em 5 minutos, cara Em 5 minutos Tu vai renderizar 5 minutos ou menos Vamos pro próximo Aqui no Hangout Ah, fábrica abandonada Deu horrível, cara Eu levava isso aí também Eu levava umas 2 horas Pra renderizar vídeo Aqui com 1080p Sim, é É, demora demais, cara Demora demais É uma desgraça É por causa Da placa de vídeo Eu tenho vídeo dele, hein Ah, não Tá louco, Alves Meu Deus Aí é foda Vamos lá Wagerzão Esse Wager aqui É da hora Meu, vai rolar Uma grana interessante Mesma grana do outro Mesma graninha Cara, tu quer que ele Tu quer que ele Bote em 2K A qualidade do vídeo Sendo que ele já tá Já tá sofrendo Pra renderizar Em Em 720p Ô, Marcos Marcos Ela tá te zoando Ô, nobre Ô, valeu pela raid Essa raid fake Ô, mano Essa raid é uma hospedagem Tu sabe, né Meu Deus Pelo aí Eita Nice Esse aqui Acostuma ser um pouquinho Mais difícil Que aquele outro lá Até porque Esse Shelby Também voa Acho que o Lamborghini Não é tão forte Quanto o Corvette Agora o Shelby É Nossa Não era pra ir por aqui Não era mesmo Nossa O Corvette Ele é muito agressivo Você não vai ser o primeiro Corvette Em alta velocidade É um inferno Esse buraco Mano, e por que Que ele trava Tanta marcha Assim também, né Velho Corra, velho Parece carro velho Travando marcha Nossa senhora Tô viajando agora Cadê o R8, cara Isso aí é Canal que traz O ESC Isso aí é mais Pros caras que Isso aí é pros caras Que manja do Resident Evil Mano, cara Eu não Eu não Eu não jogo Resident Evil Não Que é Só jogo de corrida Só Forza Midnight Irido para Speed Eu ainda penso um dia Em trazer um jogo Que não sei Ô caralho Velho Penso um dia Em trazer um jogo Que não sei De corrida Ainda mais Até não chegou o momento Da dama, hein Trollando, né Velho Mano, o Corveton Tá me dando uma raiva Velho Essa marcha dele Engasgando Já tá me dando uma raiva Acho que é porque A transmissão é Original Mas danada Assim é mais legal Vai ficar mais difícil Transmissão original Ele é que não tem Muita amoleção Mas tá muito fácil Ah, perdi o lugar Velho Ah, mas dá pra passar pra cá Você vê que na Central Sul Tem bastante Área aberta Tem NPC passando Na hora certa TNPC passando na hora certa TNPC passando na hora certa Pra te trollar O evento do cara Acho que nem tem circuito Se eu não estiver enganado Acho que o último evento Ele é circuito Talvez Porra, sério Velho Na moral Caralho Porra É o cúmulo mesmo, né Eu joguei fora Mais uma corrida Será que eu vou ter que fazer Cinco corridas Aqui Mas eu não vou fazer Cinco corridas Não Vou fazer só Meu Sei lá Porra Ah, que merda Hein, velho Puta, mais uma Só tô perdendo dinheiro Aqui, bicho Porra, velho Que caceta Eu ia ter de corrida É, deve ser, né Tu vê, o bicho já sai correndo, né Tá certo Engraçadinho Acertava De vez em De vez em quando Vamos continuar Nossa, velho Era pra ser três Agora vai ser Na verdade Vai ter que fazer Cinco corridas Porque Tem que ganhar três Ah, que saco, velho O nome do cara é Carl Carl, se fosse Carl Johnson Ia dá pra dizer Que era o CJ, né Agora é circuitão, agora Roda, velho Carl Johnson É um caminho ruim, mano E é só a música tocando aqui Isso também é boa Eita Eita Resgataram uma mensagem falada aí já, né Eu não consigo ouvir Os caras, velho Ah, meu Deus Caralho É foda, hein Aí é brabo Resgatar 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 É mó cilada, Bino Minha volta Acabando já Que era de frame É o cúmulo, né É o cúmulo, cara Essa cara de frame Pensar que o jogo nem no PC foi lançado Ele tem cara de frame e console, né Os caras pensaram assim A gente não vai lançar pro PC, né Ah, vamos fazer esse jogo ter cara de frame no Playstation Lá pros caras pensarem que tá jogando no PC Pô ali, velho Tendo uma simulação de como se estivesse jogando no PC Com PC ruim Tem uma experiência Passa a parte aqui Carro vai ou não vai Carro vai ou não vai É bem top mesmo, cara O gráfico melhora bastante, né Do Midnight Club 3 Realmente E aí, Wesley Salve É um saco cheio Por quê, velho Essa raiva toda com a Rockstar Ah, Guaranesh voltou Wesley Nossa, mano Nossa, Internest tá fora, né Ah, desgraça Aí, Elisandro Ó, Elisandro também resgatou ali, velho Trollaram, Elisandro Ah, sim Tem esse jogo aqui Dá pra emular ele Com o emulador de Playstation 3 Emulador de Xbox Seria 60, né Só que, mano Ele não vai ter essa fluidez Que tem no console E uma que também Eu não vou conseguir entregar A qualidade da live Tão boa como eu entrego No Playstation 3 Como eu gosto de priorizar A qualidade e fluidez Pra mim seria uma péssima escolha Porque Eu acho que no emulador Nem a 30 frames Roda cravado, velho Vai rodar uns 20 e pouco E aqui, velho Parece que tá rodando A 60 frames No Playstation 3 Tão fluido que é Às vezes tem umas queridinhas De frame Em algumas partes Eu acredito que no emulador Também teria, né Porque ele tá emulando Um Playstation 3 E um Xbox Então Esses consoles tem Que era de frame Só que No Playstation 3 Tem mais Que no Xbox Tem, assim Acelera, acelera Ah, agora eu fui Cara, se eu for No final Que curão, hein Meu Deus O livre Rockstar Espera aí Rockstar foi É GTI Red Dead Yeah Moham 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 Salve, Moham Moham Salve Vamos lá Já perdi dinheiro Mas vamos lá Fazer essa última dele Tá ganhando Beleza, velho Vai voltar às 10 Ih, das 10 Eu vou terminar a live 9 e 15, ô Marcos Não volta mais Então, velho Então é até amanhã Então, cara Volta às 10 O cara vai Vai voltar Com eu dando Gank Com a Aqui O meu canal Sendo hospedado Em outro canal Pô, já comecei Sendo trollado, velho É bom, né Bom demais É tão retom Isso é uma boa ideia É uma boa ideia Foi uma boa ideia Uma ótima ideia Fica pra trás, ô otário Velho Fiquei muito confuso agora No caminho Foi que eu consegui me achar Na hora Isso aí, carrinho Vai na moral Corvetão Nos carros Bem agressivos Do game Corvetão É o Supra Do Desse Midnight Na moral Vixe, é agressivo Pra caramba E Corre demais Tipo o Supra Lá do Midnight No 3 Tá na cola Tá na cola Uma corrida da hora Aqui, hein Só corrida pica Nesse Wager É, louco Eu acho que acabou, né Na verdade é que Eu ganhei só 17 mil Nesse evento Na verdade Foi um evento que eu Não consegui Angariar nada Só perdi dinheiro Perdi 34 mil É, velho O carro não fica Quando tu bate Numa árvore Num boste Ele te joga pro lado É muito estranho, velho Beleza, então Essa é a última corrida Com o Corvette Depois a gente pega Com a moto Mas a gente vai Eu vou fazer umas Corrida de moto Depois Talvez Pra dar uma variada Também Vamos no Rio Tournament Agora Vou pegar